Oi senhora, o que a senhora está vendendo? Eu estou vendendo pipoca, água, façaquinha e farinha de goma, secretos. E nesse sol a senhora está se cuidando? Passou algum protetor? Sim, estou. A senhora mora onde? Eu moro no sítio cercado. E a senhora ganha bem vendendo as coisas assim na rua? Para a minha idade está bom, porque eu estou com 71 anos e tenho que trabalhar. Sou viúva, moro sozinha, eu tenho um filho a isofrênico que está internado em uma clínica. Então eu tenho que trabalhar, eu pego de salário de 150 porque eu tenho empréstimo no banco. Meu marido faleceu e eu tive que fazer empréstimo, né? Como que é o seu nome? Romilda. Dona Romilda. A senhora pode atravessar a rua e encostar ali na frente para eu falar com a senhora? Por favor. Que horas que a senhora saiu de casa hoje para trabalhar? Eu peguei 11 de 9 horas. 9 horas. Chegou aqui 9 horas. Eu cheguei aqui uns 9 e meio. 9 e meio. A senhora vende ônibus? 2 ônibus. 2 ônibus, vai chegar aqui. E a senhora fica sempre aqui na 116? É? Faz tempo? Desde a epidemia, com 2 anos. E quanto que a senhora consegue vender de produto por dia, se virando e ganhando assim? O que ajuda isso na vida da senhora? Aham. 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 E o benefício da senhora quanto que é? Um salário? Um salário. A gente tem um desconto. E esse desconto é por quê? A senhora pegou empréstimo. E deve... E deve muito no banco? Ainda é até no 2018 do ano que vem. Mas ó, muito bonito o trabalho da senhora, a profissão da senhora. Sabia, dona Romil? Eu me sinto muito feliz, porque aqui eu fiz amizade com muitas pessoas. Nossa, as pessoas assim, se querem aquela amizade, tá, durante ela, durante o dia. Então é muito bom, né? E eu me sinto feliz com o que eu faço, porque daí eu não sei tomar remédio, chego em casa e pensar, tá no banho, vou dormir. Então, tem pessoas que se querem tomar remédio, é muito comprometido, né? É verdade, né? O mundo tá aí, cheio de remédio. Mas quem ocupa muito tempo acaba não precisando, né? Porque você vê, eu tenho roupas de 71 anos, eu não tenho diabetes, o esteral, o decostado, eu não tenho nada. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu não vou pegar uma pessoa mais de 60 porque é doente. Vem todos, né? É verdade, claro. Eu sou uma que não sou doente. Sim, graças a Deus. E tem muita disposição, né? Sim, nossa. Normalmente, dona Romil, o que eu faço com a profissão? Eu pergunto se a pessoa me conhece, eu dou mil reais pra pessoa. Como a senhora foi incrível, atenciosa, carinhosa, é uma guerreira, ó. Vai fazer 71 anos, vende aqui em Curitiba, na beira da rodovia, nesse baita sol. E a senhora fica até tarde aqui? Até tarde. Então, das nove e meia às seis. Pega dois anos pra vir e dois pra voltar. Que guerreira, parabéns. A senhora é um exemplo pra muita gente no nosso país. A senhora sabia? Porque tem tanto jovem aí não querendo saber de nada. E a senhora com 71 anos aí, com essa disposição, trabalhando com esse amor, com esse carinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar essa dívida da senhora. Ai, eu não acredito, meu Deus do céu. Eu vou transferir agora, na conta da senhora, a senhora tem Pix? Eu vou transferir 2.500 reais pra senhora. Pra quitar esse empréstimo, pra senhora poder ir lá, quitar, pedir o desconto, que eles vão te dar desconto, tá? A senhora tem que pedir o desconto. A senhora quita, que aí a partir do mês que vem não tem mais desconto no salário da senhora, na aposentadoria. Isso é verdade, ó. É verdade, sim. A senhora merece muito. A senhora é um exemplo pras pessoas, pra todo mundo, pros seus clientes que passam aqui diariamente, que devem te admirar, a sua luta, a sua simpatia, a sua vontade de vender as coisas. E outra, a senhora é uma empreendedora. Por quê? A senhora não vende um produto. A senhora vende os panos de prato, vende a pipoca, vende os doces, vende água. A senhora é uma guerreira. Eu torço muito pra senhora ser muito feliz na vida. Eu nem falava pra agradecer. Meu Deus, eu mereço isso, tanta coisa. Merece, sim. Merece muito. A senhora merece muito mais que isso. Olha isso. Quem dorme sonha, quem trabalha conquista. Tá aqui o PIX da Dona Romilda. Tá na conta da senhora. R$ 2.500,00. Muito obrigada. Que Deus se ilumine muito. Pra senhora poder quitar esse empréstimo, tá? Muito, muito obrigada. Obrigada, senhora. Deus manda mesmo, é verdade. Eu vou. Tô aqui pra isso. Parabéns, tá? Obrigada. De nada. De nada, Dona Romilda. Desculpa. 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 Desculpa.